Música Para a mágica de hoje ao invés de utilizarmos todas as cartas do baralho nós iremos utilizar apenas algumas delas então aqui eu tenho 3 cartas pretas e 3 cartas vermelhas dando um total obviamente de 6 cartas aqui ó 1, 2, 3, 4, 5, 6 cartas eu gosto dessa mágica pois você não precisa memorizar todas as cartas e sim prestar atenção nas cores delas eu vou pegar as 3 cartas vermelhas e vou deixar virada fácil para baixo aqui na mesa já as 3 cartas pretas eu vou ficar com elas na minha mão e o que eu farei é bem simples, eu vou simplesmente misturar essas cartas colocando uma carta vermelha e uma carta preta uma carta vermelha e uma carta preta e por último vermelho e preto novamente então as cartas que antes estavam separadas entre cartas vermelhas e pretas agora elas estão misturadas entre carta vermelha e preta certo? mas eu quero que vocês prestem bastante atenção nesse simples movimento aqui pois com apenas um estrado de dedos as cartas que antes estavam misturadas voltam a ficar juntas novamente de um lado todas as 3 cartas vermelhas e do outro lado todas as 3 cartas pretas mas eu vou tentar fazer isso de uma maneira um pouco mais complicada eu vou pegar as 3 cartas pretas e virados face para baixo eu vou simplesmente colocá-las dentro da caixinha certo? então eu vou simplesmente colocar as 3 cartas pretas aqui dentro e eu vou deixar a caixinha aqui o tempo todo no ângulo de visão de vocês já com as cartas vermelhas eu vou simplesmente inverter a última carta então aqui nós temos 1, 2, 3 cartas e a última carta vai estar invertida face para cima certo? mas eu quero que vocês prestem bastante atenção nessa última carta aqui que é um 6 de copas pois com apenas um simples movimento ela se transforma agora num 6 de espadas mas não só essa carta é transformada todas as outras 2 cartas vermelhas se transformam em cartas pretas então aqui nós temos 1, 2, 3 cartas pretas mas espera aí as cartas pretas eu não tinha colocado dentro da caixinha? bom, se as cartas que antes estavam dentro da caixinha desapareceu então aqui só pode ter as 3 cartas vermelhas 1, 2, 3 fala pessoas, tudo bem com vocês? galera, antes de irmos para o tutorial da mágica de hoje eu gostaria de pedir a ajuda de todos vocês que estão assistindo um tempo atrás algumas pessoas me perguntaram por que eu fazia os vídeos da série bugando sua mente com cartão magia e como o próprio nome já diz o intuito daquele quadro era simplesmente bugar a mente de vocês apresentando um efeito de mágica sem no final revelar como que ela funcionava e todas as mágicas desse quadro nunca seria revelado aqui no canal eu ia simplesmente apresentar bugar a mente de vocês e não ia ensinar nunca aqui para vocês mas um tempo atrás eu decidi mudar de ideia criando um curso de cartão magia para vocês ensinando todas as mágicas do bugando sua mente com cartão magia então todos os vídeos onde eu apenas apresentei uma mágica e não ensinei como que ela funciona será ensinada nesse curso não só as mágicas do bugando somente com cartão magia as mágicas que eu fiz na expo medic também todas as mágicas que eu apenas apresentei aqui no canal serão ensinadas naquele curso e agora vem a ajuda que eu quero de vocês eu quero a ajuda de vocês para compartilhar o meu canal com todos os seus amigos e com todos os seus familiares pois eu só consigo fazer esse curso quando o meu canal atingir a meta de 30 mil inscritos aí você pode estar se perguntando ah Guilherme, mas por que só com 30 mil inscritos? faz agora! eu não consigo fazer agora pois o YouTube só libera a área de seja membro dos inscritos do canal quando o canal tem mais de 30 mil inscritos e o meu canal no momento tem apenas 25 mil então faltam 5 mil inscritos para conseguir atingir a meta de 30 mil inscritos para conseguir liberar a área de seja membro para conseguir fazer esse curso para vocês então compartilhe esse vídeo com todos os seus amigos com todos os seus familiares mesmo que a pessoa não goste de mágica pede para que ela se inscreva para me ajudar a atingir essa meta pois quanto mais rápido a gente atingir essa meta de 30 mil inscritos mais rápido eu ensino essas mágicas para vocês e eu já tenho várias aulas gravadas e editadas eu só preciso postar para vocês mas para isso a gente precisa atingir a meta de 30 mil inscritos certo? então compartilha esse vídeo com todos os seus amigos para me ajudar a atingir essa meta e é isso aí e agora sim, eu acho que já enrolei demais já falei muito vamos para o tutorial da mágica de hoje galera, a mágica que irei ensinar agora é uma mágica conhecida como água e azeite e esse efeito aqui, essa variação foi criada pelo Justin Miller baseada em efeitos de outros mágicos como René Lavan e Juan Tamariz e essa mágica não é fácil de ser feita eu sugiro que você treine pelo menos uns 3 meses antes de tentar fazer para uma pessoa porque vocês vão ver são vários movimentos que se você não estiver muito acostumado em fazê-los você vai ter dificuldade em conseguir realizá-los para esse efeito você só vai precisar de algumas cartas então aqui eu separei 3 cartas pretas e agora vem o segredo da mágica eu não estava com 3 cartas vermelhas eu estava com 4 cartas vermelhas e para esse efeito eu gosto de utilizar o 6 e o 9 então todas as cartas vermelhas eu peguei 6 e 9 e das cartas pretas também por quê? Porque mesmo na performance você falando que ela não precise memorizar as cartas tem aquelas pessoas que quer atrapalhar a mágica e quer memorizar todas as cartas que você está utilizando na performance então utilizando o 6 e o 9 ela não consegue acompanhar o que é 6 e o que é 9 durante a performance ela acaba se confundindo e ela meio que desiste lá na hora já se você utilizar a dama, o wise o pessoal vai conseguir perceber ver se uma for trocada pela outra então para realizar esse efeito você vai pegar as 4 cartas vermelhas e vai deixá-la no topo do baralho então as cartas pretas vão estar aqui na base e depois vem as 4 cartas pretas e agora vem o primeiro movimento da mágica você vai apresentar para o seu espectador que você está com 3 cartas pretas e na hora de mostrar as 3 cartas vermelhas você tem que tomar cuidado com a última porque na verdade você está segurando 4 cartas mas ela precisa entender que você está apenas com 3 então você vai passar 1, 2 e vai segurar as 2 últimas cartas certo? e você pode virar a sua mão assim para mostrar as cartas então você vai fazer assim bom, então aqui eu estou utilizando 3 cartas pretas e 3 cartas vermelhas então aqui você vai segurar o double toma cuidado para não desalinhar e acabar mostrando certo? depois disso você vai precisar fazer uma contagem falsa então você fala então se eu tenho 3 cartas pretas e 3 cartas vermelhas então aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 aqui eu acabei de fazer uma contagem falsa por quê? porque como vocês viram são 4 cartas vermelhas mas aqui na contagem só apareceu 3 então as cartas que antes estavam juntas só tem 3 cartas vermelhas juntas 3 cartas pretas e a vermelha está aqui embaixo então você precisa fazer essa contagem para que a carta vermelha fique embaixo das cartas pretas certo? e como você faz isso? na hora que você for mostrar que você tem 6 cartas 6 cartas você vai fazer um break na última carta do baralho então você vai estar conversando com o seu espectador e você simplesmente faz a marcação na última carta porque quando você for puxar a carta de cima você vai puxar por cima dessa então uma carta vai ocultar a outra aqui ó 1 e a carta vai estar tampando a outra então na hora da contagem eu faço o break e começo 1, 2, 3, 4, 5, 6 fazendo isso as 3 cartas vermelhas agora vão estar aqui em cima e as cartas pretas embaixo com uma vermelha aqui por último e agora você vai simplesmente jogar as 3 cartas vermelhas na mesa virado face para baixo não precisa necessariamente ser face para baixo mas eu gosto de fazer assim e agora você vai mostrar que as 3 cartas pretas você vai ficar com elas na sua mão toma cuidado novamente para você não mostrar a carta vermelha aqui embaixo certo? então você vai fazer a mesma coisa que você fez lá no começo da mágica você vai passar 1, 2 e vai segurar o double aqui na sua mão e aí você vai virar essas cartas face para baixo por quê? porque agora você vai dar a ilusão de que você está colocando uma carta vermelha e uma carta preta mas lembra que a carta de baixo desse monte aqui é a carta vermelha? então você vai colocar uma carta vermelha e uma carta vermelha também e agora você vai pegar a carta vermelha e de fato agora sim você vai colocar uma carta preta e nesse momento você pode mostrar as cartas fazendo esse display aqui se eu posso dizer assim você vai passar a carta e vai virar para mostrar para ela que você está com uma carta preta e duas cartas pretas só que na verdade aqui você tem um double certo? então você vai virar assim e vai colocar por último você vai colocar uma carta vermelha e agora você tem que tomar cuidado porque aqui você está segurando um double certo? então você vai simplesmente fazer isso daqui soltar as cartas não joga as cartas assim porque ela vai desalinhar você vai jogar ela de cima você vai simplesmente soltar fazendo isso ela cai alinhada perfeito? você vai juntar as cartas vai fazer o seu discurso com o estralo de dedos as cartas voltam a ficar juntas e agora vem o segundo movimento um dos movimentos não mais complicados mas que se você fizer errado vai revelar a mágica você vai passar uma, duas, três cartas vermelhas realmente são três cartas vermelhas mas aqui na hora de mostrar as cartas pretas você não pode passar normal porque ó aqui embaixo já tem uma carta vermelha e depois vem as três cartas pretas então pra mostrar essas três cartas você vai fazer dessa maneira aqui ó então as cartas que antes estavam misturadas agora estão juntas novamente de um lado as três cartas vermelhas e do outro lado as três cartas pretas viu? então você vai fazer este movimento aqui vou mostrar pra vocês como que se executa este movimento pra realizar este movimento você vai ao invés de você passar as cartas assim você vai virar todas elas face para baixo certo? vai passar a primeira e a segunda carta e a última carta você vai inverter face para cima mas cuidado isso daqui não é uma única carta isso daqui é um double então você tem que tomar cuidado neste movimento aqui você vai fazer um, dois e vai virar o double toma cuidado pra ele não desalinhar certo? você vai fazer isso daqui e vai simplesmente virar as duas cartas em movimento vai ficar mais ou menos assim ó um, dois virou as cartas e essas duas cartas aqui são cartas pretas então você pode virar normalmente certo? então aqui uma carta preta preta, preta e aqui embaixo está a carta vermelha e agora você vai falar que vai fazer essa mágica de uma maneira um pouco mais complicada lembra que a carta aqui de baixo é uma carta vermelha você vai simplesmente jogar esse monte por cima do monte vermelho então a carta que antes estava escondida aqui embaixo agora pode ser mostrada mas toma cuidado que novamente aqui por último tem um double de duas cartas vermelhas certo? e agora vem a parte mais difícil da mágica porque você vai precisar fazer um top change caso alguém não saiba o que é isso eu vou explicar agora top change é uma técnica na mágica onde você troca uma carta pela outra no caso a carta de cima então por exemplo você está com um seis de espadas certo? e com um simples movimento mais ou menos parecido com esse aqui você troca a carta por um seis de copas então eu fiz não posso dizer que foi um double lift eu simplesmente peguei coloquei a carta aqui em cima e troquei pela carta de baixo então você vai precisar fazer este movimento na performance mas você não vai trocar apenas uma carta pela outra você vai trocar três cartas por outras três cartas então é um movimento bem difícil que você vai precisar treinar muito para conseguir executar para uma pessoa cara a cara mas eu vou mostrar mais ou menos como que ele funciona você vai mostrar as três cartas de cima e vai falar que vai fazer algo um pouco mais complicado que você vai pegar essas três cartas pretas e que vai colocar elas dentro da caixinha certo? e com este movimento aqui você troca uma carta as três cartas no caso né pela outra as três cartas pretas pelas três cartas vermelhas certo? para fazer este movimento você vai pegar as três cartas pretas e vai virar o outro monte face para baixo certo? enquanto você está mostrando ainda essas três cartas e que você está conversando com o seu espectador você vai fazer um break novamente na última carta do monte que você está segurando então enquanto você estiver conversando com o seu espectador você fala bom mas agora eu vou tentar fazer de uma maneira diferente eu vou pegar essas três cartas pretas e vou simplesmente colocá-las dentro da caixinha pronto eu já enquanto eu estava conversando fazendo todo esse discurso deu tempo deu mostrar as cartas inverter o outro monte fazer um break e depois juntar as cartas certo? eu simplesmente alinhei as cartas as três cartas pretas estão aqui ainda por quê? porque agora você vai dar a desculpa de que você está pegando a caixinha para trocar essas três cartas por outras três cartas como que você vai fazer isso? você vai segurar um monte das três cartas que você vai trocar dessa maneira aqui com o dedão embaixo e o indicador em cima certo? e com o seu dedo médio você vai simplesmente pegar o monte de baixo certo? que você está separando aqui com o break então você vai fazer isso daqui vou pegar um e trocar pelo outro certo? então aqui agora eu tenho as três cartas vermelhas fazendo isso você consegue mostrar a carta de baixo que ela vai achar que é uma carta vermelha e que você vai estar colocando as cartas pretas dentro da caixinha só que na verdade você vai estar colocando as cartas vermelhas certo? aí você vai pegar as cartas supostamente pretas dentro da caixinha e agora você tem que tomar cuidado porque nesse monte aqui os seus espectadores acham que são as cartas vermelhas certo? porque ela está vendo a carta da base só que na verdade aqui tem as três cartas pretas certo? então você vai fazer este movimento e aqui no monte onde estão as cartas vermelhas eu vou simplesmente inverter a última carta só que você dá a ilusão de que você está segurando três cartas vermelhas mas eles nunca olham para ver se realmente são três cartas vermelhas porque no final você vai virar a última carta e vai dar a entender que todas as cartas são vermelhas certo? e novamente essa carta aqui é um double não está sozinha novamente certo? então esse monte vai estar aqui assim você vai falar bom e no monte onde estão as cartas vermelhas eu vou simplesmente inverter a última carta e aqui é um double tá? toma cuidado e agora você vai juntar essas cartas não vai virar toma cuidado para não virar e você vai segurar as cartas assim e novamente você vai fazer aquela contagem falsa você vai fazer a marcação da última carta aqui com o dedinho e vai fazer aquela contagem novamente e por que você vai fazer isso? você vai fazer isso para inverter a posição das cartas porque aqui você está com uma carta invertida fácil para cima na verdade você está com duas certo? e a carta preta está por baixo da carta vermelha você precisa inverter essa posição colocando a carta preta por cima da carta vermelha e o único jeito de você fazer isso da maneira mais invisível possível é com uma contagem falsa então você vai juntar as cartas vai fazer um break na última carta e vai fazer aquela contagem falsa novamente 1, 2, 3 e agora eu vou pegar a carta de cima e vou colocar embaixo fazendo isso eu acabei de inverter a ordem antes a carta vermelha estava em cima da carta preta agora a preta está em cima da carta vermelha e por que você precisa fazer com que ocorra essa inversão? porque agora você vai fazer aquele color change onde você passa a mão e a carta é trocada mais ou menos assim certo? e para fazer este movimento você precisa fazer com que essa carta fique em cima da outra como que vai fazer esse color change? você vai colocar a carta um pouco mais para frente assim certo? e vai fazer a marcação na carta que está invertida a carta preta tá? na hora que você for passar a mão assim na frente da carta vermelha quando você for tampar essa carta aqui com o seu dedão você vai empurrar esse break para frente então você vai fazer isso daqui empurrei e agora a carta preta tampa a carta vermelha certo? mais ou menos assim deixa eu mostrar deste ângulo vou simplesmente empurrar vou fazer este movimento e com este movimento esse dedão aqui vai empurrar a carta vai ficar mais ou menos assim certo? e aí você consegue fazer o color change e agora sim você consegue virar as duas cartas mostrando que o monte que supostamente era vermelho se transformou num monte preto e aí você conta um dois e toma cuidado que é o double então joga de cima não joga assim tá? joga ele sempre de cima para as cartas não desalinharem e agora as cartas que os seus espectadores achavam que estavam dentro da caixinha que eram as cartas pretas você pode tirar e mostrar que são as três cartas pretas é uma mágica bem difícil bem complexa tem vários movimentos se você erra um você acaba revelando a mágica inteira então eu sugiro que vocês treinem muito mas muito mesmo essa mágica antes de apresentar para alguém e aí Obrigado.